Olá, você vai assistir agora a minha gravação de rádio para esta quinta-feira. Se você ainda não estiver inscrito aqui no YouTube, tem milhares de pessoas se inscrevendo, eu estou muito feliz com esse afluxo aí, excepcional, batendo recordes aí, muito obrigado. Mas se não estiver inscrito ainda aperte o botãozinho vermelho, dê o like se gostar, você vai ser informado sempre no momento em que entrar mais uma manifestação minha. Então vamos lá, essa é a gravação para 300 emissoras de rádio que terão publicado o que você vai ouvir agora e ver na manhã desta quinta-feira. 1, 2 e 3. Bom dia. As manifestações de domingo que os analistas diziam que iam criar atrito no Congresso, criaram exatamente o oposto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com um espírito político e democrático, parece que foi alertado pelas críticas. O próprio DEM, que é o partido dele, está deixando bem claro que não faz parte daquele centrão fisiológico. Afinal, as mudanças que o governo está propondo são mudanças que se alinham com os princípios do DEM, reforma tributária, abertura econômica, liberalidade para a economia, facilidade, desburocratização e equilíbrio das contas públicas com a reforma da Previdência. O DEM já se manifestou nisso, aí sobre a liderança de ACM Neto, o prefeito de Salvador. E ontem teve mais um encontro de Rodrigo Maia e Bolsonaro. Bolsonaro estava no Palácio recebendo o Partido Novo para um café da manhã. O Partido Novo é um partido de gente realmente novidade na política, boas cabeças. E lá pelas tantas disseram que haveria no plenário da Câmara uma homenagem ao artista, humorista, Carlos Alberto da Nóbrega. E Bolsonaro disse, ah é, então eu vou com vocês. E aí foram a pé, foram a pé do Palácio do Planalto para a Câmara, enquanto isso o presidente da República, por uma questão de cortesia e até de uma espécie de prioridade, avisou, pelo cerimonial, até protocolo, avisou diretamente o presidente da Câmara, olha, estou indo para a Câmara. O presidente da Câmara estava em casa, se arrumou, se vestiu, botou terno, gravato, foi correndo lá. Os dois sentaram na mesa diretora do plenário, assistiram a homenagem. Aliás, depois, à tarde, o Carlos Alberto da Nóbrega apareceu no Palácio do Planalto, surgiu lá no momento em que o presidente Bolsonaro recebia um grupo de senhoras e fez uma declaração de amor a Bolsonaro, se abraçaram e tal. Mas, então, foi um dia importante porque depois o presidente recebeu ainda o PSL, que é o partido dele, recebeu o presidente da Confederação, aliás, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é um novo presidente que foi lá se apresentar para o presidente da República. Está havendo, assim, uma abertura, parece que foi lubrificada a engrenagem do governo no trato da política. O governo deixando bem claro que não vai ceder a troca-troca, fisiologismo, mas sim a cortesia, os gestos de boa vontade, a troca de ideias, a conversação, a negociação de objetivos pelo país, não para deixar o poder mais poderoso ou fazer a popularidade do presidente ou os políticos também receberem algum favor. Não, parece que os políticos também estão entendendo essas mudanças e foi um dia muito produtivo nisso. Eu queria falar também, no dia de hoje, sobre o outro encontro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Banco Central, o neto de Roberto Campos, que tem ideias liberais, que falou sobre a necessidade de essas reformas, como a liberdade econômica, reforma tributária, passarem com mais rapidez lá no Congresso. E até ele explicou uma ideia de abertura cambial, de modo que o brasileiro possa ter uma empresa brasileira de exportação, de comércio, de importação, possa ter conta em real no exterior e vice-versa, possa ter conta em dólares aqui no Brasil também, para facilitar o comércio internacional, que a riqueza das nações hoje está muito em função desse comércio internacional. E falando em riqueza das nações, um setor que é responsável pela nossa balança comercial nesses últimos anos de recessão, que é o setor agropecuário, foi beneficiado com a medida provisória que ainda é de Michel Temer, que foi aprovada na Câmara, dando mais prazo para regularizar o cadastro ambiental. E entrou lá um jabuti também, facilitando a anistia para crimes ambientais. Então, foi um dia bem movimentado entre os dois poderes. Agora, interessante que o noticiário parece que deu o destaque a que os juízes, a JUF, a Associação de Juízes Federais, discorda de um pacto pelas reformas. Discorda. Aí eu fico pensando, puxa, será que vai discordar? Já discordou do teto, porque tem tanto salário aí que ultrapassando o teto, o teto constitucional. Aí botam outros nomes nas contas e aí vai ultrapassando o teto. Talvez por isso que discorda da reforma da Previdência, que certamente não vai incorporar o além-teto, a parte da estratosfera. São essas questões aí que vêm à tona quando aparecem essas manifestações. De Brasília, Alexandre Garcia.